30 segundos Take 1 Estamos em direitos Bem-vindos ao Telejornal da Noite com Cátia Cruz Boa noite, bem-vindos ao Teleporter de Europa Esta noite temos a reportagem sobre um tema ecológico Realizou-se o estudo em Arouca sobre os consumos energéticos nas casas dos diferentes alunos do 8º ano da Escola EB23 de Arouca Foi possível concluir quanto aos hábitos de consumo das famílias envolvidas Após a análise de dados de recolhidos é possível concluir que há famílias mais gastadoras do que outras Vamos em direito para a casa da família Os Poupadinhos Passo por isso em missão 20 segundos Tenho dois Tenho dois Diga-me o que é que você faz no seu dia-a-dia para conseguir consumir tão pouca energia As lâmpadas lá em casa são todas as lâmpadas economizadoras A porta do frigorífico tento que ela esteja sempre fechada Assim como outros equipamentos Como a televisão tento sempre desligá-la no botãozinho O que é que você nos pode deixar aqui para os telespectadores Saberem acerca de como há de fazer para poupar-te das suas casas? Como eu disse anteriormente Substituir as lâmpadas por lâmpadas economizadoras Manter sempre a porta do frigorífico fechada E desligar sempre todos os equipamentos elétricos Como por exemplo carregadores e tomadas Aos tópicos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5. Seis Estamos em casa da Ana Rita Uma das nossas entrevistadas Que tem a casa mais gostadora de Arauca Ana Rita Como você consegue gastar tanta energia? Já que há pessoas que não usam tanto tanto. Eu às vezes esqueço-me da luz a gastar, deixo-me um tempo a máquina a lavar, a secar a roupa e essas coisas. E sento desgastos. Mas não achas que devia tomar medidas para reduzir os consumos de energia? Talvez, só que o emprego me dava muito jeito. Mas já que a energia está tão cara, devia reduzir? Sim. Para economizar mais? Apagar as luzes, não deixar tanto tempo as máquinas a trabalhar. E os princípios deixá-los menos tempo a gastar, assim. Será que poderia dar o seu exemplo para casa, para as pessoas que caem a saber como custa se ter tão tempo os eletrodomésticos ligados, que a fatura ao fim do mês deve ser bastante elevada? Mesmo. Muito elevada. E assim ficou o depoimento da Ana Rita sobre como gasta tanta energia, o que é um desperdício. 5 segundos. Take 10. Como podemos confirmar através destes gráficos, a casa da Ana Rita é mesmo o mais gostador e a da Daniela muito poupada. Como demonstra aqui a barriga da Ana Rita e a da Daniela. E aqui a Ana Rita e a Daniela. O conselho. Sigam as medidas referidas na casa dos poupadinhos. Tchau. 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 Tchau.